Música Os objetivos da aula do judô aqui, judô sêmios, né? O principal é tirar a criança da rua, né? Antes do judô aqui no Caruara, as crianças não tinham nenhum tipo de atividade. E através disso, conseguimos ter destaques. Hoje aqui no Caruara nós temos crianças campeã paulista, nós temos crianças campeãs regionais, estaduais, e temos até alguns destaques que chegou e dando o Meet Internacional em Santa Catarina. Isso foi tudo através desse projeto que a Secretaria acabou oportunizando esses atletas do Caruara. Música Desde quando eu comecei a treinar aqui, eu mudei minhas notas, saí da rua, entendeu? Comecei a treinar, comecei a ser campeão em alguns eventos, vi o campeonato paulista, regional, estadual. Hoje eu tenho a oportunidade de dar aula no projeto. Os alunos querem se espelhar em um professor, entendeu? Que nem eu me espelhei no meu. Eu já tive a oportunidade de viajar para competir e isso foi muito legal. Do judô eu quero um futuro melhor, entendeu? Música Música